Meditação de Santo Tomás de Aquino, para a quinta-feira da terceira semana da quaresma. A Samaritana. Evangelho de São João capítulo 4. A mulher pois deixou o seu cântaro, e foi à cidade. Após ter sido instruída por Cristo, a Samaritana fez trabalho de apóstolo. Três coisas podemos sublinhar de suas palavras e atos. Primeiro. A devoção que sentia se manifestou dos dois modos seguintes. Movida por intensa devoção, a Samaritana como que se esqueceu do motivo pela qual viera a fonte, e abandonou a água e o cântaro. É o que diz o texto, a mulher deixou o seu cântaro, e foi à cidade, para anunciar a grandeza de Cristo, sem se importar com as necessidades do corpo. Nisso seguiu o exemplo dos apóstolos que após terem deixado tudo para trás, seguiram o Senhor. Ora, o cântaro significa a concupiscência das coisas do mundo, com o qual do fundo das trevas é significado pelo poço, isto é, do trato com as coisas terrenas, os homens extraem os prazeres. Portanto, os que abandonam as concupiscências do mundo por Deus, abandonam o cântaro. A intensidade de sua devoção manifesta-se ainda pela multidão daqueles a quem anuncia o Cristo, pois não foi a um, nem a dois ou três, mas a toda a cidade. Diz o texto, e foi a cidade. Segundo. A qualidade de sua pregação. Ela não diz imediatamente para que viessem ao Cristo, para não dar ocasião à blasfêmia. Pelo contrário, começa dizendo coisas que eram críveis e patentes, a saber, que era um homem. Ela não diz, acredite, e sim, venham ver, pois sabiam que se bebessem daquela fonte, vendo, experimentariam o mesmo que ela experimentou. Por fim, a samaritana segue o exemplo do verdadeiro pregador, e não chama os homens para si, mas para o Cristo. Oferece uma prova da divindade do Cristo, ao dizer. Ele me disse tudo o que eu tenho feito, ou seja, quantos homens a samaritana tivera. Ela não se envergonha de contar aquilo que lhe é motivo de confusão, pois a alma abrasada com o fogo divino não se importa mais com nada terreno, nem com a glória, nem com a vergonha, mas apenas com essa chama que nela queima. Conclui confessando a majestade de Cristo ao dizer. Será este por acaso o Cristo? Ela não ousou afirmar que era o Cristo, para que não aparentasse ensinar os outros. Ela temia que, irritados, eles se recusassem a ir ao Cristo. Tampouco o silenciou totalmente, mas o propôs sob a forma de pergunta, como se submetesse o seu julgamento ao deles. De fato este era o meio mais fácil de persuadir. Terceiro. O fruto de sua pregação. Saíram, pois, da cidade, e foram ter com ele. Por onde se vê que, se quisermos ir ao Cristo, devemos também deixar a cidade, isto é, abandonar o amor da concupiscência carnal.